O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIV, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Amado. A gente está muito feliz com essa reestreia do Sinto que Lá Vem História. Agora nesse novo formato em vídeo, a gente estava ansiosa para chegar nesse dia de reinaugurar porque foi uma temporada muito especial, a primeira temporada. Um retorno que a gente não imaginava, né, Ria? Do quanto vocês trouxeram para a gente, como foi importante as conversas que a gente trouxe aqui, o quanto fizeram vocês refletirem. Então a gente está realmente muito feliz de trazer um pouco do que é esse programa LIV, que é o Laboratório Inteligência de Vida, para dentro da casa de vocês. Era um sonho nosso chegar e se comunicar mais com as famílias. Estão me reapresentando para quem não se lembra de mim ou quem está chegando agora. Eu sou a Joana London, sou diretora pedagógica do LIV. É esse programa que está espalhado aí pelo Brasil em diversas escolas, que a gente está tendo a oportunidade e o privilégio mesmo de conversar com tanta gente interessante da educação, tantas famílias diversas. E quem me acompanha aqui é minha amiga, minha parceira, Renata Estida. Oi, gente. Estou muito feliz de voltar, Jo. Assim, estava com frio na barriga. Acho que esse é um projeto do nosso coração, atravessar as fronteiras e chegar na casa de cada um para poder conversar e compartilhar bastante do que a gente também tem ouvido, vivido, experienciado, né, Jo? Então, assim, cheguei mais, vamos compartilhar as histórias. Uma das coisas que a gente mais ouviu é sempre essa sensação de que... Será que eu exagerei? Né? Será que eu passei um pouquinho do ponto, né, na hora de falar alguma coisa para a criança, para o adolescente? Quem nunca falou da culpa da mãe, né, que carrega a culpa da mãe? Então, assim, será que o castigo foi demais? Será que a bronca passou do limite? Ou quantas vezes a gente também não tapou a orelha do filho ou da filha porque estava ouvindo alguma coisa que talvez fosse... Você achasse que fosse demais para ele ouvir? A gente sabe que muita gente já se perguntou e continua se perguntando Será que eu traumatizei o meu filho? Né? Será que isso que eu fiz vai traumatizar o meu filho? A gente sabe que faz sentido, né, a gente se preocupar muito com a infância da criança. Isso é um tema que cada vez mais a gente leva em consideração, né? Assim, o quanto essa primeira fase do desenvolvimento, ele é importante. Ele realmente traz marcas, né, para a vida de todos nós. Acho que todos nós temos marcas conscientes ou não da nossa infância. Mas tudo é trauma, né? Assim, o que é nóia, o que é trauma? Já comecei a trazer aí uma palavrinha que indica com quem está com a gente. Acho que isso é uma coisa que vai permear bastante a nossa segunda temporada que são realmente as nossas preocupações que podem vir a nóias, né? Nóias no sentido da gente, às vezes, antecipar demais ou já achar que é uma realidade aquilo que a gente está preocupada sem realmente antes ser. Mas esse é um espaço para a gente poder se acolher, como a própria Jo falou, e dar uma desnoiada, né? Então já aproveita, encontra um espaço confortável ou se você está no caminho de algum lugar, coloca aí seu fone e vem com a gente, porque essa temporada está uma delícia. A gente já está bem empolgado com os convidados que a gente tem em mente que vai trazer e vamos embora. A nossa introdução deu uma pista de quem a gente trouxe hoje para conversar com a gente, para começar com chave de ouro, né? Abrir as portas dessa nova temporada. Mas a gente tem uma brincadeira que é apresentar a nossa convidada ou o nosso convidado através de como ele era ou ela era na época da escola. Vamos lá. Camila Frender. Quem olha Camila Frender hoje e segue Camila Frender e vê que ela tem, inclusive, uma associação dos sem carismas, não imagina que Camila Frender usava do seu carisma para criar um caos. Então vamos querer saber sobre isso também. Meu Deus. Tinha bagunça em sala de aula. Isso... A outra dá para imaginar. Conversinha, né? Conversa paralela. Só o que a gente conversou aqui esperando para entrar, Ah, eu já posso imaginar a Camila sendo a pessoa que conversa em sala de aula, né? E aí só na faculdade que ela se apresentou, assim, como essa boa aluna ou o que é esperado de uma boa aluna, né? À medida que esse carisma e essa socialização foram embora. Ou seja, a faculdade tirou o carisma de Camila Frender. E além disso, a Camila é escritora e roteirista. E eu sou uma neuer completa. Camila é podcaster. Tem um podcast que chama É Nóia Minha. Que é, assim, eu recomendo para absolutamente todas as pessoas de todas as idades, todas as gerações. Quer rir, quer chorar, quer se divertir, quer aprender. E quer conhecer a gente legal também, né? Tem ótimos convidados. É uma rede de contatos e de pessoas incríveis. Eu, assim, estava nervosa, mas ela, na primeira olhada dela aqui, para a gente, ela já não... Já tirou totalmente o nervosismo. Porque ela é essa pessoa simpática, deliciosa de estar junto, de conversar. Então, acho que aqui a gente vai ter muito papo. Alguém vai ter que avisar para a gente a hora que acaba. Porque se depender da gente, o negócio vai ficar para sempre, entendeu? Bem-vinda! Gente, obrigada, meu Deus do céu. Vocês são muito lindas. Obrigada, gente. Estou amando, viu, estar aqui. Adorei o convite. As pessoas brincam, né? Nossa, ela saiu de casa. Para esse tipo de convite, eu saio de casa, eu pego a ponte aérea. Na verdade, você está em um ambiente bem familiar, né? É, adoro estúdio. É um estúdio. Então, já para falar... Ela pega até piolho, né? Eu pego até piolho, gente. Ai, eu cheguei noiada. Ela já chegou contando uma nóia, gente. Estou muito bom. Eu achei que tinha caído na minha mão um piolho. Mas eu estava sem óculos. Aproveitou e fez uma escova no cabelo. É, aí eu cheguei e parei num salão que tem aqui perto, lavei a cabeça. Estou linda, olha que bonita que eu estou. A gente está estreando o formato videocast, então todo mundo se aprumou. Bonitíssimas. Mas falando desse terreno familiar, a gente já vai começar com uma pergunta aqui sobre o seu terreno familiar, né? Que aí é família mesmo. E a gente está falando de nóia, né? As paranoias. E esse terreno da maternidade, ele é muito fértil para paranoias. Bem rico. Você sendo assumidamente, assim, uma pessoa noiada, né? Você brinca com isso? Eu acho que as nóias começam quando você descobre que está grávida, né? Eu já tive uma nóia imensa assim que eu descobri que o Arthur estava na minha barriga. Porque na época eu fazia roteiro de um reality show que viajava muito pelo Brasil todo. E para eu ir, inclusive, para o Acre gravar. E para ir para o Acre, a gente tinha que tomar vacina de febre amarela. Então, eu fui até o postinho, a moça olhou a minha carteirinha e falou, ah, também está faltando o reforço da... Pela tríplice, tétano. Eu falei... Manda ver! De graça? Gente! Um aqui, um aqui, um ali. Uma loucura! Eu tomei um monte de vacina e fui gravar. E aí, era muito engraçado, porque eu menstruava junto com a apresentadora do programa. E a menstruação dela chegou, a minha não. Ela falou, está grávida. Eu falei, imagina, Maria, como assim? Estou grávida, está doida? Aí, bom, fiz o teste e estava grávida. E a primeira nóia foi ligar para a ginecologista chorando e falar, doutora, eu tomei um monte de vacina! E aí, deu tudo certo. Foi uma gravidez tranquila, mas sempre noiada. Porque eu reparo muito nas coisas. E eu acho que a parte boa disso é que eu gosto muito de falar sobre aquilo que me aflige. Então, eu acabo resolvendo as questões. As minhas noias são muito intensas, mas elas são resolvidas rapidamente. Então, na mesma intensidade que eu chego para dizer que eu estou com essa noia... Ela se dissolve. É. Então, você não fica presa a ela, assim. Eu durmo muito bem. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu não tenho essa coisa de tanto pensamento intrusivo que as pessoas têm. Eu sou uma pessoa relativamente tranquila. Mas eu tenho esse impulso de querer dividir com os outros e trazer à tona as questões que apareceram. Se eu for me comparar com as pessoas que convivem comigo, eu brinco que eu sou cercada de noiados. E por isso que o programa existe. Porque o meu atual marido é noiado. O meu ex-marido é noiado. A minha mãe é noiada. Então, eu acho que eu fico usando meio que da noia deles, assim. Pra monetizar. Mas eu acho que isso é genial. Porque é o símbolo da intimidade, assim. Que eu lembro de quando eu revelei pela primeira vez pro meu companheiro. É. Algum pensamento catastrófico que eu tinha na rua, sabe? E assim, uma coisa bem, tipo assim. Ah, imagina se o nosso carro bate nessa vitrine e destrói, você mata. Uma coisa que veio na minha cabeça. E aí, ele falou assim. Nossa, eu penso muito nisso. E aí, eu acho que isso selou. Total. Sabe? A intimidade. Você fala assim. Cara, a outra pessoa pensa tão catastroficamente quanto eu. Não só sela, como ela dissolve mesmo. E aí, você fala, ah, que bom. Eu não sou, né? Assim, uma pessoa totalmente fora do normal, né? Mas agora você falou isso. Eu lembrei de uma noia que eu tinha muito passeando com o carrinho do bebê. Eu lembro que primeiro você sai, é aquela coisa, né? Não pode vir ninguém que tá gripado. Tem que lavar a mão pra ver o bebê. E assim, eu tive filho pré-pandemia, né? Nem tinha tanta. Não era coisa do álcool gel e tal, né? Da máscara. Da máscara, nada. Então, ele... Ai, fulano, você viu que ela espirrou? Ficava todo mundo assim. O pai do Arthur é super noiado. O Antônio é uma loucura de noia. Então, teve uma vez que eu lembro que a gente foi receber uma visita e a pessoa tossiu saindo do elevador. E eu lembro dele passando com o bebê, assim, como se fosse uma bola de futebol americano pro quarto. Vê se ela tá doente! Mas eu lembro de uma noia que eu tive. Então, chega aquele ser absolutamente frágil, né? Que você acha que ele é muito mais frágil do que de verdade ele é. E aí, ele podia sair pra passear. E eu saí com o carrinho de bebê e eu fui passando o primeiro quarteirão. E eu pensava assim, gente... Eu andei um quarteirão, nenhuma árvore caiu. Nenhuma jaca despencou. Nenhum carro desviou e bateu. Nenhum poste teve um curto-circuito. Nenhum bueiro explodiu. Sabe? Eu sentia cada quarteirão que eu passava. Era uma conquista. Era, cara, tá rolando. Olha eu aqui sendo mãe na rua, sabe? Foi uma coisa muito louca. É curioso, Camila, que você tá falando aí desse início. E aí, eu já aproveito pra contar uma novidade. Ah, eles não sabem da fofoca? Eu já tô sabendo. É que agora temos, né, assim... Além de nós aqui presentes, temos uma pessoa junto comigo. É um trio apresentando esse programa. Tem gente ali dentro, hein? Tem gente aqui dentro. E o mais interessante é que com videocast vocês vão acompanhar as minhas mudanças também. É verdade. Entendeu? Então todo mundo vai poder ver essa mudança acontecendo. Então tem uma moça chegando nesse mundo. Estou muito honrada de ser casa, né? Assim, pra uma criança. A gente fala muito disso aqui. Mas é realmente uma outra experiência viver. Então assim, eu já estou no complexo da mãe noiada. É. Eu já cheguei, né? Na primeira, sei lá... Primeiro mês eu já estava... Gente, é uma noiação. É muito impressionante. Sem parar. Porque é isso. Não é mais só a sua noia, né? É. É a noia de você com aquela nova conexão, assim. Não, e a sua... E como é precioso agora a sua vida. É. De você cuidar da sua vida, porque a vida dele depende de você. Sim, e depois que nasce, a sensação de que você não pode sofrer nenhum problema. Porque tem alguém que depende de você. Então eu nunca tive medo de avião. Eu comecei a ter medo de avião. Aquela coisa de entrar no carro, põe o cinto. Sabe? Você se dá uma outra importância no mundo, assim. É muito bom. Principalmente quando você é caso também, né? Ainda dessa criança. Muito. Você acha que você, com ele crescendo? Porque você tá falando, você falou das noias primeiras, né? Hum. Vai melhorando? É. Vai mudando. Não melhora. Não, vai trocando a noia. Qual é a sua noia hoje, assim, com o Arthur? Ai, deixa eu pensar. Ó. Vão, assim, você vai resolvendo noias e você vai identificando outras, né? Então, agora ele tá no momento de alfabetização. Então, você já fica, né? Reparando se tá tudo certo, se não tá atrasado, assim. Né? Até porque eu acho que pra minha mãe não foi assim, pra nossos pais. A gente tem muita informação na internet, que é muito legal, mas às vezes não é tão legal assim, porque a gente recebe muita informação errada. Então, as pessoas começam a ter, sei lá, a criança tem um atraso em alguma coisa, já começa a pôr um diagnóstico, né? Já fica uma... Às vezes nem é um atraso, é uma coisa que cada um tem um tempo, né? É tão isso, porque a gente tem amiga... Eu tenho muitas amigas que tiveram um filho na mesma época. E foi muito aquilo. Um falou primeiro, o outro andou primeiro, o outro comia de tudo, o outro demorou pra comer, o outro mamou até não sei quando, o outro desmamou rápido, um desfraudou. E nesse período, você fica muito louca tentando bater data pra ver se tá tudo... Gente, essa é a maior roubada que tem, já aviso. Agora, na fase do Arthur, nóias que eu tenho, como eu sou uma pessoa que recebe muito pouco as pessoas em casa, eu tenho uma família muito pequena, eu tenho esse meu perfil da internet que eu falo e tal, mas eu sou uma pessoa muito reservada, minha casa é muito quieta, muito silenciosa, eu tenho uma preocupação de introduzir mais amigos em casa e mais eventos em casa pra que o Arthur não cresça numa casa muito quieta e solitária e ele não tenha nenhuma dificuldade pra ter amigos, criar laços, entende? Porque eu me basto muito sozinha e eu acho que se eu criar ele dessa maneira como é confortável pra mim, talvez não seja tão saudável pra ele. Então, as pessoas estão super me estranhando na rede social agora, porque eu faço festa de aniversário e eu chamo as pessoas em casa. Porque tudo pensando. Ele precisa conviver com os filhos dos meus amigos em casa e dividir os brinquedos que ele tem dentro do quarto dele, ele precisa ver toda a diversidade de amigos que eu tenho, sabe? Então, é uma preocupação, porque se ele fica só no mundinho da escola, que é uma bolha, ir na minha casa sozinho, ele não vai entender o mundo como é, de verdade. Então, essa é a minha atual nóia. Então, assim, as pessoas ficam, meu Deus, você fez aniversário, meu Deus, vai ter festa de 50 anos do Codré, meu Deus, você foi no churrasco na casa da Dandara. É tudo, é tudo, eu levo ele, cara. Mas eu fiquei curiosa pra te perguntar uma coisa, assim, que você sente que essas nóias, elas te paralisam mais ou elas te mobilizam mais? Porque eu achei muito interessante isso que você falou, porque ela tá te mobilizando, né? Não, eu acho que as minhas nóias, elas entram neste local de... De mobilizar. É, de tentar me mudar, sabe? Em alguns sentidos. Eu acho que tem coisas muito legais que são naturais minhas. Por exemplo, a minha relação com a leitura, ela veio da minha mãe e que eu naturalmente estou passando pro Arthur, né? Essa coisa de estar constantemente incentivando e ele me vê sendo exemplo, né? E conversando sobre isso e tal. É uma coisa muito natural, mas a coisa de convivência, de amigos, essa coisa de receber e tal, não é natural, meu. É um esforço que eu faço e que depois eu me sinto muito bem por fazer, porque eu acho que o mais difícil pra mim é o pré e não enquanto eu tô lá, né? É o que vai, como vai ser e não como é e eu faço por ele mesmo. É super pensado. Olha, eu tô fazendo isso porque eu acho que o Arthur tem que viver isso, tem que passar por isso. Nossa família é muito pequena. É, eu amo isso, né? Porque quando a gente fala no livro sobre as questões emocionais, muitas vezes a gente, uma das nossas frases que acompanham a gente é que a gente fala que não existe sentimento bom e ruim. Porque todos eles são válidos, né? A gente fala principalmente isso quando a gente tá falando da educação infantil, assim, que é onde a gente vai trabalhar mais especificamente essa questão dessas emoções que a gente tá aprendendo, né? A lidar com elas. E aí a gente traz muito esse exemplo do medo, né? Que é o medo, ele muitas vezes mobiliza a gente, né? Na verdade, né? Ou a própria raiva, por exemplo, né? A raiva, ela é uma emoção muito mobilizadora, né? A partir de um sentimento de raiva que às vezes você rompe com uma situação que não é boa pra você, né? Que você tem uma coragem de fazer algo que você não fez. E é muito interessante olhar pra nóia dessa perspectiva, né? Porque a nóia, ou a culpa, ou o medo, elas podem ser, né? Assim, paralisar a gente, né? E fazer a gente... Você poderia falar, não, eu sou anoiada com isso, eu não tenho carisma e eu vou ficar em casa. Mas você, o Arthur, e aí eu acho que a nóia junto com a maternidade, ela te mobiliza a pensar em criar outras... Outras caminhas. É, outros caminhos, né? Gente, se a gente não sentiu. Eu não iria em nenhuma, mas ele adora e ele entra na festa falando assim, Mamãe, a gente vai esperar o parabéns. Eu fico, meu Deus, eu tô ferrada. Por que que eu resolvi fazer isso? E eu vou. Mas você acha que, nessa reflexão que a Joana trouxe, assim, né? De te mobilizar. Você acha que, nesses movimentos, você acabou numa nóia, assim, você acabou se precipitando em alguma decisão? Me precipitando de estar muito noiada? Ah, tem uns clássicos, assim, de, sei lá, olhar a criança andando e falar, Ai, não, esse pé tá torto. E aí vai, marca o ortopedista, aí o ortopedista explica pra você, Olha, é o seguinte, o bebê, quando nasce, ele tem a perninha assim, então, né? Ele vai ficando... Aí você fala, ah, é verdade e tal. Sabe, coisas assim, que eu não acho ruim eu ter me precipitado, assim. Não foi uma coisa que eu fiquei com vergonha ou achei algo errado. Mas que eu, de fato, me precavi, sabe? Então, isso aconteceu. Mas coisas muito pontuais e bobas, assim, de... É, que mais? Ah, de introdução alimentar, de chegar no pediatra e chorar. Ele não come nada verde. E o pediatra falou, olha, deixa eu te explicar, a maioria das crianças tem um, né, um movimento que é difícil e tal, mas olha, você pode fazer isso, você pode fazer... E, de fato, se você vai pesquisar e, né, entender que tem outras maneiras e cada criança tem um tempo, e eu descobri, isso foi o pai do Arthur. O pai do Arthur, como ele é bem noiado também, ele é muito observador nas coisas e ele percebeu que o Arthur gosta de coisas muito crocantes, assim. Tem uma torrada bem crocantinha, sabe? E aí, a gente faz agora o brócolis na Air Fryer, sabe? Crocantinho. Nossa, fica uma delícia. E ele come horrores, a couve, o brócolis. Então, é... É você ter o tempo de sacar qual é a da criança. Inclusive, não só do gosto alimentar, até porque vai mudando ao longo da vida, né? Às vezes, o que ele comia com três anos, ele não come mais com seis. E agora, ele tá o doido do peixe. Tudo que é peixe, ele ama. Mas também, a personalidade. Então, é... Às vezes, eu acho que eu tentava poupar o Arthur de ir no, sei lá, num parque, quando tava muito cheio. Porque, pra mim, o parque muito cheio é mais difícil. E ele não tem nenhuma questão com isso. Pra ele, é uma delícia o parque, tá muito cheio. Tem mais criança. Mamãe é o máximo. Então, quanto mais vai crescendo, mais você vai descolando. Não é só o filho que entende que ele é um ser. Você também entende que você não é mais colado a ele, né? E ele tem os gostos dele, ele tem as dificuldades, né? Eu não dava, eu não gosto de comer banana. Não gosto. Nunca gostei. Eu também não. Não dava banana pro Arthur. E aí, quando a gente separou, eu e o pai dele, o pai dele dava banana. Comia banana, dava banana. E um dia eu fui buscar e a criança ia com uma banana na mão. Eu fiz assim... Antônio, ele come banana. Aí eu falei assim... Ele adora banana. Eu falei... Gente do céu! Esqueci, né? Dessa parte de... Isso é muito doido, né? Porque você não gosta, ou você não come, ou você não tem esse jeito que a criança vai ser igual você. Você vai sacando isso nessa idade, assim, cinco, seis. E é muito legal te ouvir, porque acho que você vai costurando com o que você falou antes, né, Camila, que é... Você vai desnoiando conforme você vai escutando. É. Né? E aí também dá a possibilidade dele ser escutado. Que é uma criança, né? É. E muitas vezes a gente, nas preocupações dos adultos, quer antecipar as coisas, ou quer poupar sofrimento, ou quer poupar alguma coisa que no futuro pode acontecer e a gente nem sabe. Que a gente vai privando. E aí ele vai te sinalizando, assim, olha, por aqui tá tudo bem. É. E você ter a possibilidade de escutar é ter a possibilidade também de você baixar a sua ansiedade, né? A gente tem essa... Essa ansiedade de antecipar tudo e ficar chutando, né? Uhum. E é uma delícia de ter um filho já com seis anos. É que você não sabe mais chutar. O bebê você chuta muito, ele tá chorando, você fica, meu Deus, é a cólica. É o cocô, ele tá assado, será que ele tá com dor de garganta? E olha, põe a antena dentro da garganta, do nariz, você fica ali. E daí uma vez eu li num lugar que um bebê tava chorando sem parar e ficou um cabelo enroscado no dedo do pé. Então eu tinha essa loucura da criança chorar e eu tirar a meia e olhar, sabe? Eu ficava super, vê se não tem cabelo enroscado. Eu ficava muito maluca. E com cinco, quatro, cinco, seis, eles falam. Então assim, eu fui uma criança muito medrosa. Eu tenho medo de escuro até hoje. Se eu tô dormindo sozinha, eu deixo uma luzinha. Não durmo no escuro. Se eu tô dormindo com meu marido, eu durmo no escuro. Se eu tô dormindo com o Arthur, que foi essa noite que o André tava viajando a trabalho, antes de eu vir pra cá, tava lá em São Paulo, eu botei ele pra dormir na cama comigo. Então eu tenho medo de escuro. Quando ele começou a me chamar à noite, eu já... Quem que vai salvar a gente? Não, e eu fazia assim, medo de escuro. Claro. É claro que é medo de escuro. Hereditário, né? E aí, filho, você tá com medo de escuro? Não, mamãe. Eu só gosto de ficar abraçadinho, mas pode apagar a luz. Então ele não tem medo de escuro. Ele dorme no escuro. Total. Ele não tem nenhum problema. Mas a gente tem essa mania de transferir, né? Os nossos medos. E até tem que ser um autocontrole muito grande, que é as nossas expectativas e sonhos, a gente também vai transferir pra criança. E, de novo, ele é ele, né? E ele se comunica bem, hein? Ele... Cara, ele fala muito bem, ele explica muito bem. E ele, desde pequeno, ele sabe dizer o que ele tá sentindo. Então, uma vez, desceu um vizinho do prédio. Ele tinha uns dois pra três. E aí, né? O vizinho começou a brincar, nananã. E ele começou a ficar meio irritado. Não, esse não, esse não. Aí ele olhou pra mim e falou, mamãe, eu tô bravo. Eu falei, você tá bravo? Mas você tá bravo por quê? Porque eu já cansei. Agora, Arthur sozinho de novo. Ele cansou de brincar, não queria mais brincar. E se a gente fosse comer um negócio? A mamãe pica uma frutinha? Ah, vamos, mamãe. Então, ele sempre se fez entender. E uma coisa que é muito interessante dele é que a maioria das coisas que eu consumia de maternidade e de como lidar com a criança e tal, muita gente, terapeutas, psicólogos e tal, falava assim, às vezes você não precisa explicar tanto pra criança. Porque se você tenta explicar muito, às vezes é mais confuso, né? Às vezes é... Você tem que ser muito breve nas coisas, né? E pro Arthur, o breve nunca funcionou. Eu sempre tive que explicar muito. E quando eu explicava, e o pai dele também, era muito fácil de resolver. Então, tomar vacina, por exemplo. Por que eu tenho que tomar vacina? A maioria das pessoas fala porque tem que tomar vacina. O médico mandou, hein? O médico mandou, você tem que tomar vacina. Filho, dentro do corpo tem os soldadinhos. Então, tudo que era uma história virava uma coisa... Aí vai entrar no seu braço mais soldadinhos. Pra quando entrar a bactéria... Olha, quer ver uma foto da bactéria no microscópio, sabe? Nossa, é horrível isso. Então, os soldadinhos vão ter como combater. Mãe, vamos tomar vacina agora. Mas isso é muito legal porque eu acho que o que você diz é o que a gente tenta incentivar muito, assim, nessas conversas aqui. Que é realmente entender que cada criança é uma criança, né? Parece uma frase meio dessas... De Instagram que parece muito óbvio, mas realmente a gente entender, assim, né? Você tem o Arthur, acho que depois a gente vai poder falar um pouco também de você como madrasta. Tipo, o que é isso? É uma outra pessoa, é uma outra relação. Ela vem de uma educação de, né? Assim, de outro pai, outra mãe. Como é que você explica, né? Na relação dos dois. Então, é muito interessante, assim, quando a gente realmente se abre pra escutar. Eu acho que talvez esse seja o grande exercício que a Rê tá colocando aqui também, que é a sua autoescuta, né? Que é você poder falar das suas noias abertamente, mas que isso também transpassa pra ele, né? Assim, enquanto você escuta ele. E até... É, e se sentir legitimado, né? Porque a gente acaba deixando de falar quando a gente sabe que não tem espaço pra ser escutado. É, verdade. Então, na hora que você fala e você reconhece, percebe que você tem uma escuta, que não é tipo, ah, tá bom, né? É, não, eu tô te ouvindo e eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Mesmo que seja discordar. Porque quando você discorda, você realmente ouviu também. Então, acho que a criança também vai se sentindo com a possibilidade de explorar, inclusive de criar vocabulário, porque ela tem espaço pra poder construir isso, né? Ela tem um diálogo ali aberto. É, e a gente até fala muito dessa... Desse momento, assim, contemporâneo que a gente tem de tentar evitar conflitos, né? Assim, então... Também é sobre a gente poder entender que existem relações conflituosas, né? Assim, não só o conflito da briga, mas existe um conflito de quem é a Camila e quem é o Arthur. Existe um conflito de ideias de vocês, da maneira como vocês lidam com as coisas e isso pode ser posto dentro da relação familiar de vocês pra que isso seja resolvido, né? Pra que vocês encontrem caminhos juntos, né? Também. E eu fiquei, assim, no começo do episódio, a gente falou um pouco sobre trauma, né? E a gente sabe que isso é um tema que a gente ouve mais, né? Eu imagino que os nossos pais tinham menos receios de traumatizar os filhos. Não à toa, às vezes, a gente vai em algumas escolas e as pessoas falam assim, eu apanhei a vida inteira e não sou traumatizado. Aham, né? Tá. O que que isso gerou em você, assim? Mas acho que é uma preocupação mais atual, assim, né? A gente se preocupar com essa questão do trauma. E realmente existem situações que são muito traumáticas, né? A gente escuta também de, né? Assim, tem trends no TikTok e tudo mais que vão falar, né? As crianças vão expor sobre assédio, sobre abuso, né? Sobre diversas situações de violência que efetivamente podem traumatizar. Mas a gente também vai num limite de achar que tudo pode ser trauma, né? Assim, então, ah, eu não posso ver um filme que tenha um final triste porque isso significa que eu vou traumatizar aquela criança. Como é isso pra você como mãe, assim? Isso passa pela sua cabeça? Você sente medo, né? De traumatizar? Alguma coisa que eu fizer vai marcar o Arthur pro resto da vida, sabe? Gente, muito, claro. Eu separei do pai do Arthur, ele tinha um ano. E a gente ficou casado dez anos. E a gente separou num... Lógico, foi super triste, foi difícil. e a gente passou ali uns meses muito esquisitos, um com o outro, assim, meio falando só sobre o Arthur e tal, e ele um bebê. Então, também, foi muito difícil eu conseguir entregar um bebê, né? E dormir sem o meu bebê, ir ali pra casa do pai, ainda de fralda, de chupeta, sem falar, eu, né? Então, foi um exercício também de confiar muito no pai que eu escolhi pro Arthur e de depois fazer, né, um retorno e conseguir me reconectar com ele, que hoje em dia a gente tem uma relação muito boa, muito de amizade, assim. Então, quando eu me separei do pai dele, eu tinha muito uma preocupação de me envolver com outra pessoa e colocar na vida dele uma outra pessoa que, de repente, ele vai ter que cortar a relação e será que isso vai gerar um trauma? Será que ele vai se apegar a esse meu novo namorado e, de repente, ele não é um cara legal e vai acabar? E aí, né? E aí, eu fiquei um ano só dedicada ao Arthur e ao trabalho. Então, assim, eu não me relacionei com ninguém, eu não trocava uma mensagem de texto, não é que eu tinha uma... que eu chegava pra minha amiga e falava assim, ah, porque ele tava não sei aonde, eu conheci um cara super legal... Não, foram um ano sabático, assim, que eu não me relacionei com ninguém porque... Que foi intencional ali. Intencional e o pai do Arthur também não assumiu nenhuma namorada. Provavelmente sei que ele saiu com pessoas e tal, mas sempre muito discreto, muito na dele, muito respeitoso com o meu tempo e eu muito respeitosa com o tempo dele. Então, acho que isso foi uma preocupação dos dois e quando eu conheci o André e comecei a me relacionar com o André, eu tive esse papo, assim, primeira coisa que eu falei pro André e o André já pai da Luísa, né, que hoje em dia é menteada, eu falei, olha só, o meu filho, ele tem dois anos. Eu tenho um dia da semana pra sair com você. Os outros dias são um do meu filho. Então, se um dia da semana pra eu te ver for pouco, a gente não vai namorar. E aí ele falou, não, calma, vamos lá, vamos, tudo bem. O dia que você estiver com ele, a gente pode levar ele, né, numa livraria, né, pra dar uma volta no shopping. E aí ele foi indo e aí eu, lógico, avisei o pai do Arthur, chamei o Antônio, que o apelido dele é tu e às vezes eu falo tu e às vezes eu falo Antônio. Eu mei em casa, falei, olha, eu tô saindo com uma pessoa. Aí ele falou, ai, poxa, que legal. Ah, então eu vou te falar também, eu conheci uma menina. Aproveitando. E aí no final a gente tava um stalkeando o namorado do outro juntos, sabe? Ah, eu não acredito, o cabelo dela é tudo, sabe? Já tava assim. Essa era uma preocupação muito grande, assim, de... E também não era só do meu lado, né? Ai, será que eu vou arrumar uma pessoa legal? Era assim, quem que vai ser a madrasta do meu filho? Não quer adiantar na vida dele. Né? Putz, será que vai ser uma pessoa que é legal, que eu gosto, que, né, ela vai ajudar, ela não vai, ela vai interferir, ela vai ser chata, malvada, porque a gente, além de ter todo esse estereótipo da madrasta, né, que, enfim, as histórias não foram muito agradáveis com a gente, é, a gente ouve casos reais mesmo, de pessoas que não são legais, de casos muito chatos e difíceis e que traumatiza a criança. Então, foi a pessoa que você escolheu, né? Você tinha escolhido o pai do Arthur, mas a pessoa que ele escolheu Você não tem o controle disso, né? Então, esse foi, eu acho, uma grande questão, assim, pra mim e pro pai do Arthur, eu tenho certeza. E é curioso, assim, anos atrás, era uma coisa, na nossa geração, quando a gente era criança, famílias de pais separados, era uma coisa mais atípica, né? Então, tinha um olhar assim, meio, ih, essa criança, filha de pais separados. Hoje, você vê configurações de família mais diversas. Não, era muito, ai, tadinha. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma preocupação, né? Sim. Pelo que você tá trazendo, continua um imaginário de que isso vai comprometer, de alguma forma, a vida da criança, como se ela fosse levar isso pra vida, de alguma forma, marcada. É, não, o meu medo era assim, de alguém de fora, machucá-la, de alguma maneira, sabe? A gente abre um lugar de fantasia que leva a gente em milhões de lugares, né? Assim, eu fico imaginando, sei lá, será que ela vai distanciar meu filho, né? Exato. Da relação com o pai. Ela vai competir com ele, vai competir com ele. Né? Ela vai, sei lá, não querer ser presente na vida dele, né? Vai excluí-lo. Ela vai querer ter outro filho, e vai ter uma disputa. E vai ter uma disputa e tal, e agora é muito assim, tipo, quando vocês vão ter neném, gente? Pelo amor de Deus, eu tô esperando. Eu vou contar a forma como a minha mãe é... inseriu meu padrasto na vida. Olha, sorte a dizer que eu não sou traumatizada. Sinto que ela vem história. Porque assim, olha só, ela começou a namorar, e aí, no mesmo momento que eu tinha uma dificuldade significativa com matemática. No caso, eu odiava mesmo, assim, era traumático. Eu esperava tudo, menos matemática. Mas é que vai piorar. E aí, eu chorava, assim, eu tenho pesadelos até hoje, que eu chego na escola e tá tendo uma prova de matemática que eu não estudei. Ele era seu professor particular? Ela botou ele como meu professor particular de matemática. O que vocês acham dessa grande ideia? Maravilhosa. genial da minha mãe. Quero que vocês fiquem amigos. Gente, sério, era assim, eu odiava matemática, entendeu? Assim, eu não tinha a menor condição de me relacionar. A chance de associar a ele. Enorme. Ser uma coisa boa, era péssima, entendeu? Péssima, muito bom. E aí, ela fez isso, assim, a sorte é que eu gosto muito dele. É, o trauma ficou só com a matemática, não com o padrasto. Não arrastei o trauma com ele, mas às vezes eu penso assim, gente, que ideia genial. Eu fui preocupada também quando a Luísa chegou, né? Menteada, porque assim, ela vai chegar e agora tem uma criança de dois anos e ela tinha nove. É, e o quadro é morando com você, né? É, porque a gente começou a namorar e aí deu a pandemia. Uhum. Então, ficava um... morra todo mundo. É, um ia pra casa do outro, até que, né, depois de um ano, a gente falou... Bora juntar os trapos. Vamos juntar. Então, aquilo, né? Olha, nos dias que a Luísa estiver aqui, eu não durmo aqui, né? Então, a gente janta, faz alguma coisa. Acho que dos dias que ela está aqui, o Arthur tem que vir um e não todos, né? Então, foi uma coisa que a gente foi descobrindo também, né? Porque... E também aquilo, é... A gente morrendo de medo da pandemia, né? Enfim, e eram muitas famílias, né? Então, assim, pensa, o Arthur ia pra casa do pai com a madrasta e vinha pra nossa casa. A Luísa ia pra casa da mãe com o padrasto e vinha pra nossa casa. Não, não, né? Três núcleos trocando crianças que a gente ficava... Será que a gente está sendo irresponsável? Será que... Foi super difícil. Nossa, nem consigo imaginar. E a gente está falando aqui, né, Camila, é claro que a gente... Aqui, a gente não está expondo nenhum trauma especificamente, mas é importante que a gente não relativize isso também, né? Porque efetivamente, existem traumas, né? Muita gente vive situações muito traumáticas e muito violentas, até, assim, pesquisando o termo, ele vem do grego, da palavra ferida, né? Então, é realmente algo que marca mesmo a nossa vida, né? São eventos traumáticos ou eventos marcantes, assim, né? Na nossa vida. Só que pra... Não necessariamente uma coisa muito marcante, ela se torna traumatizante pra pessoa, né? Então, vai muito... É... tem muito a ver mais com como a pessoa vai lidar, né? É essa pessoa e o seu redor. Então, existem eventos que são disruptivos, que são atípicos, que são marcantes, mas que não necessariamente eles vão ser traumatizantes. Sim. Mas acho que é importante a gente lembrar que eles vão ser inevitáveis, né? Que acho que, senão, a gente fica numa situação que eu acho que é o que... De tentar evitar a qualquer custo, né? É, e aí que cria a noia. Você já conversou com a sua mãe, por exemplo, de falar, ai, aquele dia que você falou aquilo, pra mim, foi muito difícil a sua mãe olhar e falar, o quê? Já aconteceu muito? Então, era essa a pergunta que a gente tinha pra te falar. Inclusive, o que eu contei agora, com certeza, vai ser papo de conversa meu com a minha mãe. É. Ela vai vir conversar com certeza comigo. Tipo, nossa, mas você fez essa ligação, porque é isso, assim, né? Às vezes, as coisas que mais me marcaram, assim, que eu fiquei super magoada, ou que eu não gostei, ou que eu senti muito medo, meus pais não tavam vendo dessa maneira. É o que elas menos imaginavam que poderia te marcar. Eles não tavam enxergando isso e eu já conversei isso também com o pai do Arthur, a gente fala muito em relação a isso, assim, e ele falou, cara, você acredita que outro dia eu tava conversando com meu pai e eu falei não sei o que pra ele e ele achou que eu tinha gostado? Então, acontece, e pra ele foi super difícil passar por aquilo, sabe? Foi um trauma mesmo, ele até, em relação a Arthur, ele pensou em fazer diferente e o pai dele era assim, jura que foi? Nossa, que louco, né? Então, não tem como a gente controlar isso, né? Até porque, é de novo aquilo que a gente tava falando, o que pra gente é muito forte ou o que pra gente é muito difícil, como é o caso do meu medo de escuro, né? Ou minha questão de como ele vai se relacionar com os outros, o que pra mim, né? Se relacionar com as pessoas, você vê, tá sempre, né, dentro disso, né? Eu com medo de quem eu ia colocar na vida dele como padrasto, porque pra mim, as relações, elas são muito difíceis, né? Elas são, né? Eu sou muito reservada, eu sou muito fechada, eu tenho os mesmos amigos desde sempre, ninguém entra, sabe? É uma coisa muito... Pra ele não é uma grande questão, então não adianta de nada eu tá tentando protegê-lo dos meus medos, dos meus traumas, porque no fundo é isso que a gente tá fazendo. E eu não conheço ele o suficiente, eu só conheço ele há seis anos pra saber o que pra ele de fato é traumático e difícil. Será que é, de repente eu noiar que eu tenho piolho? Às vezes pra ele vai ser isso e pra mim não, né? ele já... Aí eu fiquei bem curiosa agora, você acha que com essa vivência com ele nesses seis anos, ele te ajudou a superar algum medo, algum trauma? Muito. É. Totalmente. Nossa, demais. Eu acho que até a coisa de dormir sozinha, que sempre foi difícil pra mim. Se você perguntar pra minha mãe, a nossa Camila vinha toda noite pra nossa cama. Porque eu era muito medrosa mesmo e medo de tudo, tá, gente? De, ah, eu vi uma voz, ah, eu vi um barulho, ah, é ladrão, ah, é espírito. Eu tinha medo de absolutamente tudo. Eu durmo na minha cama por causa do Arthur. Com ele? Não, porque quando eu durmo sem ele, é porque eu falo eu não posso ir pra cama dele, porque ele quer dormir sozinho. Ele não chamou a mamãe. Preciso encontrar conforto nessa minha cama. Eu não posso chamar o meu filho pra me ajudar. Eu estou com medo de dormir sozinho. É tipo um absurdo, mas sim, me ajudou pra caramba. E isso é um exemplo, socializar é outro. É, eu não imaginei que eu seria uma pessoa do grupo de mães e super sou, e falo, e vou em todas as festas e conheço elas e tenho o grupo do grupo. O grupo pra falar mal do grupão. É, sabe? Eu nunca achei que eu ia. E sim, eu faço por ele e vejo que consigo e que gosto e que agora eu sou assim. É muito maluco. É, Camila, a gente perguntou um pouco dessa, né, assim, de como que o Arthur já te ensinou a lidar com traumas, assim, mas você consegue também rever a sua história, assim, da tua história, da tua infância e rever como é que isso também reverbera na sua forma de maternar hoje, né, porque esse lugar do puerpério, da primeira infância, são muitas descobertas, né, assim, então como que olhar pra tua história te ajuda a maternar de outra forma, assim, né? Sim, eu acho que meus pais, eles foram muito modernos, assim, na minha educação. É, meus pais sempre falaram a verdade, mesmo com problemas grandes, eu sempre soube o que estava acontecendo, de, digo, de doença, de problemas mesmo, eles sempre falaram a verdade. O diálogo também era uma realidade. Sempre era um diálogo muito aberto, muito, a minha mãe e meu pai nunca me bateram, não fui uma criança que sofreu nenhum tipo de violência, assim, de, eu nunca fiquei de castigo, era sempre uma conversa, era sempre, eu sempre tive as minhas obrigações dentro de casa, o meu espaço de compartilhar e ajudar na casa, né? Então, isso foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o meu pai era um cara que viajava muito, trabalhava muito, então, eu percebia que a minha mãe que fazia, né, todo o rolê, ela era grande responsável e tomadora de decisões da minha vida, né? Então, eu não adotava virar para o meu pai e falar, eu posso dormir na casa de fulano? era o natural do, não sei, ver com a sua mãe, sabe? Era, então, para mim, foi um exercício enorme, ainda mais separada do pai do Arthur, conseguir permitir com que ele fosse pai. Eu e o pai do Arthur é uma duplinha, assim, a gente... E agora até mais, né? Porque você está falando aí da madrasta do... E olha o que foi doido, porque... É um time, na verdade. É um time inteiro, a própria Luísa, em alguma medida, Mas que é um exercício, né? É uma coisa óbvia. Mas quem me fez perceber que eu estava podando o pai do Arthur de momentos importantes foi o André, o padrasto do Arthur. Ah, é? Porque quando a gente começou a morar junto, eu falava, ai, mas ele está com a sua dura, melhor ele ficar aqui. Mas por quê? Não, não sei, porque, e se ele chorar? Aí uma hora ele sentou comigo e falou, olha, Camila, é o seguinte, o pai do Arthur é um cara super legal. Adulto. Ele tem que resolver a assadura do Arthur, ele tem que poder ter a oportunidade de saber fazer ele parar de chorar. Então não adianta você... E aí eu falei, meu Deus, é verdade, eu estou, né, controladora. E privando, e assim, quando eu comecei a falar, não, então ele dorme aí dois dias, então ele dorme aí três dias, aí, né, quando a gente finalmente, quando o Arthur estava com uns três anos, que eu fui viajar, sei lá, uma semana, e ele ficou com o pai, eu fiz tipo, uau, eu achei que eu nunca ia fazer isso na minha vida. E aí, o que foi interessante, é que hoje em dia, isso é, os quatro falam, né, os pais e padrastos falam, que o Tui, por exemplo, o pai, é muito melhor de introdução alimentar do que qualquer pessoa. Então o Arthur come muito, mas experimenta muito mais coisa com o pai, né, então ele tem os truques dele, e às vezes a gente faz essa troca, não, mas você já experimentou falar que assim, assim, assado, ah, boa Tui, vou fazer isso. E eu não teria essa troca tão fantástica se eu continuasse essa mãe que quer fazer tudo, né. Eu fiquei curiosa também, porque a gente falou brevemente da Luísa, assim, né, e você falou mais dessa sua preocupação, de como que ia ser chegar uma madrasta na vida do Arthur. E como é que foi pra você chegar na vida da Luísa, assim, quais eram as suas preocupações, e o que que você vê hoje que já mudou, assim, dessa relação sua com ela? Você tinha nóia também dessa chegada? Nossa. Como é que ela vai me receber? A gente vai se dar bem, né? Cara, a gente teve muita sorte, assim, ela me recebeu bem e rápido. É... A mais velha também, né? Ela tava com nove anos, agora ela tá com treze já. É... E eu tô amando... É... Indo contra tudo que dizem, eu estou amando a Luísa adolescente. Adolescente. É... Eu tô achando muito legal. Porque você é madrasta, não é? Amor e talvez não... É... Eu sinto que é mais difícil pra eles, porque, de fato, não é mais a mesma criança, né? Ela é um outro ser e a gente aprende a entendê-la e amá-la dessa nova maneira. Mas... A gente se deu bem... Rápido. É... A gente teve episódios em que a gente foi dosando, né? Pra não causar ciúmes e tal. É... E ela é uma menina muito legal. Ela recebeu o Arthur também super bem. E... Com a idade que ela tava, como ela tava com nove e ele com dois, ele era meio uma boneca dela, sabe? Então, ela carregava ele no colo, sabe? Aquele jeito que ele era um peso de gordinho, assim, ela arrastava, ele foi tudo quanto é lado. E ele acha ela... É... O máximo. Referência da vida, né? E agora, o que aconteceu que foi muito legal é que ela mudou pra escola dele. Eles estavam ainda cada um numa escola. Então, agora, eles estão na mesma... E é assim, tipo, a minha irmã vai pra minha escola. Então, ele pega e mostra pra todos os meus amigos aquela. Ela é minha irmã e tal. Então, foi legal. Mas eu fiquei morrendo de medo. É... E também tive essa coisa de... Tem um diálogo muito legal com a Luísa, de perceber quando ela tá mais fechada, né? E conseguir conversar. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você ficou chateada com alguma coisa que aconteceu? E tal. É lógico, no meio do caminho, a gente teve fases difíceis, né? De... Dessa transição, né? Da criança pra adolescência, da gente não entender o que tá acontecendo. Será que é com a gente? Né? Será que é a escola? Será... Né? De... Tá mais reativa e tal, mas... Não foi nada... Super preocupante como a minha cabeça cria. Assim. Olha! Não tão noiada, assim. Não tão noiada, assim. Mas... Foi um processo, né? Agora já vai fazer cinco anos. É, faz muita diferença. Assim, eu tive algumas madrastas ao longo da vida e o que eu mais ficava chateada com meu pai entre um término e outro era porque eu perdia meus irmãos, né? Então... Porque é isso, assim. Eu sou filha única, então... A oportunidade que eu tive de ter irmãos foi via as relações que meus pais tiveram, assim. Então, ficava muito triste quando terminava, porque eu... É, eu acho que... Aí eu tenho... Eu digo que eu tenho ex-irmãos. Ex-irmãos, né? Que é uma novidade, né? Uma nova categoria de família. Uma nova categoria, assim, que são os ex-irmãos. Camila, eu fiquei... A gente falou um pouco de encerramento de ciclo pensando na separação, né? Que em algum momento já foi um tema mais tabu e acho que agora a gente é mais... Tá mais normal, né? Assim, acho que a nossa geração viveu com mais dificuldade e hoje em dia a gente fala mais. Sim. Mas existem outros encerramentos de ciclo que também são questões difíceis da gente lidar com as crianças. E a gente sabe que você recentemente viveu, né? Assim, até a mãe do Tui, é a Rita Lee, pra quem não sabe. E foi uma perda, mas não só uma perda, né? De uma avó, que é uma pessoa muito querida, mas também uma figura pública, né? Então tem aí, acho que uma mais, assim, né? Uma perda compartilhada, sim. Que eu acho que, mal ou bem, assim, vocês não necessariamente conseguem respeitar o tempo de vocês de lidar com aquilo, né? Porque o mundo... Ai, é isso. É muito maluco. Sabe daquela perda e aí, às vezes, isso é invadido, assim. Como é que foi pra você, como mãe, lidar com essa perda, assim? Como é que você sente que o Arthur lidou com isso? Porque acho que o luto é um tema muito difícil, né? Assim, pra gente lidar com as crianças. Pra gente, pra eles, é. Porque a gente não sabe lidar, né? E não tinha acontecido ainda na vida do Arthur de perder ninguém. Nem um cachorrinho, um gato, ninguém, sabe? E você tem bastante, né? Eu tenho seis pets. Então, assim... E eu lembro também que a primeira pessoa que eu perdi, assim, foi um avô. E daí eu lembro que me tiraram antes da escola. Eu achei esquisito porque eu tava saindo antes da escola. E daí eu fui pra casa da minha mãe e meu pai ali. Daí sentaram comigo e falaram, olha, o vovô morreu e tal. Aí eu fiquei chateada, mas não me levaram no enterro. Acho que eu tava no pré. Não é mais pré. Primeiro ano já, é. O Arthur tá no primeiro ano. E tal. E daí no dia seguinte eu fui pra minha escola e me distraí lá, né? Fiquei triste em casa, mas no dia seguinte eu tava com os meus amigos e tal. O que foi o diferente que aconteceu com o Arthur, né? No dia seguinte que ele foi pra escola, a escola tava em luto. Exato. Então, eu acho que aí eu errei. Eu viajei, assim. Putz, não devia ter levado ele pra escola, mas eu fiz essa de novo. A gente faz associação com como a gente enfrentou. Pra mim, foi ótimo ter ido pra escola. Mas pra ele não foi tão legal, porque tocou a música dela. Os amiguinhos estavam sabendo. O Arthur, como ele é super expansivo, né? E tal. Ele é amigo de todo mundo da escola. E meio que todo mundo sabia que ele era neto e tal. Então, foi um dia que ele chorou, que os amiguinhos choraram, sabe? Então, talvez tenha sido importante ele tenha vivido ali intensamente com os amigos e foi acolhido, né? Era escola, tava lá, professor. Só que eu tava também num momento difícil, tava no velório. E foi um velório, gente. Foi um evento, né? E do jeito que eu pude ajudar a família, eu ajudei, né? Eu fiquei nessa função ali o dia todo com eles, porque... Assim, eu não posso dizer por ele, mas eu imagino que deve ser muito difícil você dividir a morte da sua mãe com o Brasil todo, né? Porque tem uma parte que é mãe, tem uma parte que é ídolo, né? É, tipo, como se a mãe dele nunca tivesse sido só a mãe dele, né? Sim. Ela era algo, além de mãe, muita coisa, né? muita coisa. Então, eu fiquei na função ali e... No momento que a gente contou pra ele antes de ter todo esse evento, antes dele ir pra escola, que foi um dia antes, ele recebeu bem, assim. O Arthur é um menino muito empático, assim. O que a gente percebeu foi que ele ficou muito preocupado com o pai. E aí ele falava muito, mas papai, você ainda tem eu, você ainda tem a mamãe, a tia, que ele chama a madraça de tia, a tia, o Codré, que é o padrasto. A Luísa, ele foi falando a família inteira, sabe? Não tinha pra ele, né? É, ele foi, até o momento que ele chegou nos pets, né? Como você falou o nome de todos os gatos, todos os cachorros, e tal. E aí, né, o Tui tava chorando, lógico, tava arrasado, mas nesse momento a gente até olhou um pro outro e começou a rir, porque foi fofo, né? Então, a gente achou que nesse primeiro momento ele tinha recebido muito bem. mas aí depois veio, de fato, ele realizou, acho que ele realizou o tamanho da avó e o tamanho da perda. E aí veio um momento que é um clássico, eu acho, das crianças que perdem alguém na cidade, que é o medo que isso aconteça com o pai ou com a mãe. Então, ele ficou mais sensibilizado de Ah, eu não queria ir pra escola, eu queria ficar com você. Mamãe, cadê o papai? Faz tempo que a gente não fala com ele. A gente entendeu que ele tava com muito medo que mais alguém morresse. E aí é natural, a gente passa uns dias, umas semanas. Mais grudadinho. É, ele passa mais sensível, mas depois isso passa. E agora, a gente tem, a maioria dos bichinhos em casa são idosos. Então, a gente tá com dois velhinhos ali que ele já tá entrando nesse assunto de tá se preparando. Ele que começou? É, porque o Romeu passou mal esses dias. O Romeu é o gato que tá em 19. Nossa. É, velho, velhíssimo, tadinho. E aí, o que aconteceu? Ele desmaiou e aí eu saí correndo pro veterinário, levei ele na doutora e eu olhei e tava no horário de pegar as crianças na escola. Eu falei, doutora, posso deixar ele fazendo exames e tomando soro e eu vou buscar as crianças e já venho. Aí, fui buscá-los na escola e falei, gente, a gente vai ter que ir pra veterinária. O Romeu passou mal, o Romeu desmaiou. Então, que foi meio parecido o que aconteceu com a vovó, né? Ele viu a vovó no hospital, ele viu a vovó passar mal, né? Ele entendeu que a vovó tava doente. Então, ele fez essa associação e daí, nesse dia, na hora de dormir, ele falou, ai mamãe, é difícil, né? Eu amo muito o Romeu, que ele chama o Romeu de Romeu. Eu amo muito o Romeu, mas daqui a pouco ele vai ter que encontrar a vovó Rita. É bonitinho, assim, né? Que é o jeito também dele começar a elaborar, né? É, eu fiquei arrasada, porque... É muito lindo como eles vão fazendo associações também, né? Eu achei bom ele ver o gato com a avó. Tipo, é, ele tá indo pra um lugar. O gatinho, ai sumiu, morreu, sumiu, evaporou, né? É uma coisa agora, ele tá com a vovó, a vovó tá cuidando, a vovó sempre é o meu gato, né? Você tá com ela, melhor ainda, né? Mas acho que é uma coisa bonita que você traz também, Camila, que quando a gente fala de luto, e acho que foi... A gente viveu bem intensamente isso na pandemia, que era uma... uma tensão, assim, de ter que... de privar as crianças de saber de algumas coisas. Mas às vezes, o não saber é pior, porque você vê, o pai é arrasado, a mãe é arrasada, e aí a criança fala assim, é, da onde vem, me dá um nome pra isso. E na hora que você fala, é quase que você possibilita um alívio pra criança. Tá bom, agora eu tô entendendo por que você tá triste. Sim. né, tem um motivo pelo qual você tá triste. Eu não mento nada, ele perguntou assim, mamãe, o Romeu pode morrer? Eu falei, ele pode, filho. Ele tá muito velhinho. 19 anos pra um gato é muita coisa. Mas olha quanta coisa ele fez. Olha quanta gente ele conheceu, olha quanto carinho ele ganhou, olha quanto biscoitinho você deu, olha tudo que ele participou. Né, vamos ver as fotos dele? É, então até situações contrárias, né, que a gente passa a não ter uma relação de diálogo com a criança, mas de repente acontece uma situação onde você fala tudo. Exato. É, assim, então por isso que a gente também sempre valoriza muito e enfatiza muito essa questão do diálogo. Porque se isso já é um costume, como você tá falando, é desde a hora da minha vacina até a hora que efetivamente acontece uma coisa ruim, essa criança já vai se preparando pra tudo ter conversa, né, assim, porque se não, de repente, aquilo que nunca é dito me chega como uma avalanche. Gente, tem coisas que a gente não vai ter como tapear. Total. É muito difícil. Então, assim, a maioria, né, na verdade, a gente acha que a gente tá tapeando alguma coisa, né. Isso é um aprendizado tão grande pra criança, ela poder ter acesso a, tanto a informação, mas a acesso à vulnerabilidade dos pais e de falar, bom, eles também sofrem. É. E aí eles superam isso, porque aí a criança pode entender que ela sofre, mas ela também vai passar por isso e vai ficar bem. porque se também é o pai e a mãe que estão sempre lá interaços, a criança vai falar, bom, se eu tô mal é porque eu tô doente. É. Nesse dia que ele tava no carro e eu tava muito preocupada com o meu, assim, e ele falou alguma coisa engraçada no banco e ele viu que eu não prestei atenção. Aí ele falou, mamãe, você tá muito preocupada, né, porque você não tá daquele jeito, felizona. Então ele tava... Mas é lindo, porque são outras formas de se comunicar, né, porque é isso, quando a gente cria, né, essa conexão, essa relação real com os filhos, não é só o que você diz, é o que você não diz também, né. Sim, ele percebe. Então você tava mais quieta, tipo, menos interativa, talvez mais preocupada, sua expressão... E eu não disfarço, sabe, eu não falo... Tipo, ele já percebe, né. É, e eu não viro e falo, não, é que a mamãe se perdeu, tá tentando... A mamãe tá muito preocupada com o meu filho, a mamãe tá com medo, a mamãe tá nervosa. Por isso que a mamãe não entendeu, não riu, desculpa, a mamãe tá... Vamos chegar lá e ver como ele tá? Ai, é muito bom isso, assim, e lógico, né, não precisa falar... Tem cada idade também vai ser capaz de ir recebendo um determinado tipo de informação. Mas já acostumar isso, tanto é que a gente sabe que você deu até mais voz e espaço pra essas formas de comunicação do Arthur e vocês fizeram um livro, né. Como é que foi isso, assim, Camila, de poder também trazer essa fonte imaginária, né, esse espaço imaginário dele que também às vezes é um foco de preocupação pras famílias e tem alguma coisa errada, né. E você trazer isso pra um mundo ali de materializar essa criação dele. Como é que foi isso? Ai, foi tão legal porque ele teve aquilo de amigo imaginário, né, só que a amiga imaginária dele era uma formiga e eu achei muito bom o nome. Não era um piolho? Não era um piolho, era uma formiga. E agora a gente vai lançar aqui B2 e tem uma abelha também na história. Eu acho que ele tava num momento da escola que eles tavam estudando insetos, né. Eles têm essa fase, né. Então, eles tavam vendo formiga e falando da abelha e falando, né, de minhoca e tal. Tava nesse momento de olhar o jardim, de olhar a terra e tal. E aí, ele começou a andar assim em casa, segurando a kibe. Ele contou pra mim que era a kibe. Aí, virou. E assim, eu dei corda porque eu tive também amigo imaginário e também deram corda. Ninguém nunca falou ah, isso não existe e tal. Era uma coisa ah, então ele tá aqui ah, tá bom. Ele vai viajar com a gente, né. Era aquela coisa. A kibe também foi super bem recebida pela casa. Mais um pet, né. Mais um pet. E aí, ele foi criando, né. A gente tem essa coisa a família toda, tá. O pai do Arthur também, que tinha os avós. A gente sempre teve essa brincadeira muito forte de personagens. Então, a gente tem entre a gente personagens, né. A Rita e o Roberto também faziam essa brincadeira. Eu e o Tuí a gente sempre teve. Então, eu tenho o Milo Pinotti que eu faço com o Arthur que é um personagem que sou eu, né. Então, se ele fala Milo, eu viro Milo. Se ele fala mamãe, eu volto ser mamãe. Então, a gente sempre teve essa brincadeira de imitar, né, as pessoas e tal. E aí, ele trouxe a kibe e a kibe entra pra casa e tal. E aí, ele contava as histórias da kibe. Assim como eu invento as coisas do Milo. Ai, mamãe, o Milo tá aí. Opa, tô aqui, diga lá. Né, que eu viro o Milo. O que que o Milo fez hoje? Ah, o Milo tocou num bar de jazz. O Milo toca baixo, né. Eu vou criando as coisas. Ele foi criando a kibe também. Então, filho, o que que a kibe fez hoje? Mãe, a kibe voou de carona numa abelha. Você não sabe. Foi o máximo. Ela foi pro jardim do lado que é meu amigo uma hora aqui perto. Então, ela foi lá na casa dele e viu o livro que ele tava lendo. Então, foi contando. E aí, o que que eu fazia? Eu escrevia no grupo da família e mandava Gente, hoje a kibe fez assim a sensação. Relatos da kibe. Hoje a kibe, né. E quando eu vi, tinha uma história ali. Daí, foi quando eu contei pra ele que eu era escritora porque ele não sabia. Meu filho, sabia que a mamãe escreve livro? Aí, peguei os livros, mostrei. Tinha a minha foto. Ele falou, você! Aí, tinha o livro. Tinha o livro que era eu e a Jana. Tinha a jama, né. Ele identificava, assim. Vamos fazer o livro da kibe? Vamos abrir o computador. E aí, ele foi falando. Eu fui, né, dando uma lapidada naquilo e mandei pro povo da companhia porque eu tava devendo um livro pra eles. Aí, eu falei, olha, não veio de adulto, veio infantil. Eles, ótimo, bora lançar. Daí, a gente lançou o livro da kibe, ele ficou super emocionado. Foi no lançamento, autografou o livro. Ele tava começando a escrever, né, aquele A imenso, o R micro, sabe? Quando faz assim, é muito pouco. Olha, ao contrário. É, os números estão todos ao contrário, é muito bom. Né, aí um usão, né. É muito bom. Então, ele, a moda, e a gente já escreveu o kibe 2 faz um tempinho, só que tem o tempo de ilustrar e eles querem lançar agora no segundo semestre. Então, ele falou, mas mãe, esse povo não trabalha, né? Cadê o livro, gente? A kibe 3 tá aí, ó. Já tô com a história pronta aqui, então foi muito legal. Ah, no lançamento, hein? Eu quero, tem que ter série da kibe daqui a pouco. É, então, aí ele foi ver esses dias o Codré, que é o padrasto, é diretor de fotografia. E aí, ele foi ver o Codré gravando, foi no set, eu fui ver, ele tava gravando um longa. E aí, ele achou o máximo, não sei o que, daí ele voltou e falou, mãe, vamos escrever o filme da kibe. E eu fiz roteiro, né? Eu fiz pós em roteiro, eu falei, então senta aqui, que agora eu vou te ensinar a escrever o roteiro. Aí, abri, né? Aí, você tem que falar externa. Ele tá de dia ou tá de noite? Aí, ele tá de noite. É um diálogo. Como que é que tá acontecendo? O que tem no ambiente? Aí, a casa, não sei o que. A casa estava escura. Sabe? Aí, ele ficou louco, assim. Muito legal. E é legal vocês terem esse momento juntos também, de criação, né? Porque às vezes também, eu vejo mãe, pai, tia, assim, ah, mas eu não gosto de brincar. Óbvio que às vezes a gente tem que ter um esforço pra brincar, mas assim, tem alguma coisa em comum que vocês curtam fazer, né? Que também pode criar esse espaço que seja prazeroso pros dois? E acho que vocês conseguem achar isso. Não, isso é super legal. Agora, tipo, você fala, vai brincar de carrinho, eu acho um saco. Ou o dinossauro fazendo... E eu ali do lado, ei, você é muito grande. Tipo, também, ai, meu Deus, mas quando tem essas coisas, ou coisa de parque, de andar de bicicleta, né? Eu vou bem. E essas coisas de... Mais da imaginação, que eu viro o milo, que aqui me aparece e tal, putz, aí... É porque traz ele pro mundo que é de vocês, né? Que vocês estão criando juntos. Mas tem um lado que é difícil brincar, eu entendo. A mãe que fala, ai, tava tão chato, só que... É, tem uma brincadeira que é difícil, mãe. Eu acho que, assim, já te agradecendo, porque a gente tá caminhando pro final, mas a gente ainda tem uma surpresinha. É... O que você trouxe hoje diz muito disso, né, Camila? Da possibilidade que eu já falei, acho que vou... É bom repetir pra gente dar essa amarrada. Da possibilidade que vocês têm, que você construiu, e vocês construíram nesse time aí, né? Que é essa família do diálogo, é pra que... Isso que a gente tá chamando de nóia, ou de preocupação, ou de sei lá o que que a gente tá... De paranoias que a gente tá chamando, elas vão ganhando lugar, e não só o lugar, vão tomando algum rumo, né? Eu consigo fazer alguma coisa em relação a isso. Como a Jo falou, isso não me paralisa, ou isso não cria um grande fantasma dentro das relações, né? Porque quando a gente não dá vazão, isso vai virando uma fantasia, principalmente pra criança, que mesmo, né, o Arthur, como você trouxe, que ele já é um ótimo comunicador, ainda tá encontrando palavras pra conseguir comunicar isso, né? Às vezes vai falar que tá no corpo, às vezes vai falar que são outras coisas, né, pra dizer exatamente o que quer. E acho que esse caminho que você construiu e tem construído junto com a família, acho que pode ser bastante inspirador pra quem tá nos ouvindo hoje. Então, já te agradeço, assim, pela generosidade de poder compartilhar isso com a gente. A gente coloca uma pergunta de um ouvinte que é uma família livre, que tem essa oportunidade de bater um papo mais próximo com o nosso convidado. Então, a gente vai dar um play aqui no áudio e aí a gente debate juntas. É uma surpresa para todos. Exato, a gente não ouviu a pergunta. Ah, você também não sabe. Ela estaria aqui, ela aqui, a gente vai ouvir. Aí você pode responder, a gente também normalmente responde. Vamos ver o que que... Se essa mãe ou pai ou avô também está noiado com a vida e com a educação. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ludmilla, sou mãe do Arthur, ele é aluno do Collegium. E eu gostaria de saber como nós, pais e mães, podemos equilibrar a proteção das crianças com a necessidade de educá-las sobre questões que podem ser assustadoras ou traumáticas. Assiste o episódio. Pronto, já está respondido. Obrigada, Ludmilla. Gente, ela sabia? Nossa, gente, até Arthur. É tudo igual. É tudo igual. Parece que você que gravou antes. Imagina, eu. É a sua nova personagem. É o Milo ou a Ludmilla? É o Milo. É a Thalitinha. Tem a Thalitinha. Vai, a Ludmilla está esperando a nossa resposta. Como é que é? Como é que é? Ela quer saber como é que é de medo, como é que a gente protege, né? Eu acho que sem ser muito protetora. Exato, acho que é um pouco isso, né? Como é que a gente consegue proteger, mas podendo... Eu acho que dividir essa... Cara, a gente vai voltar de novo no tudo que a gente falou no episódio. Eu, às vezes, eu tenho... É um resumo. É, às vezes, eu tenho muito medo mesmo de... Ah, coisas assim. Ah, vai ter... Atividade fora da escola. Ai, meu Deus. Será que eu deixo meu filho ir? Eles vão sair na rua, né? E tal. E aí, você conversa, sei lá. Eu ligo pra minha mãe ou eu ligo pra uma amiga e falo... Eu tô sendo muito exagerada. E daí a pessoa te dá e se situa. Então, se você tá com uma angústia ali... Você tem que tirar ela só de você. Porque se ela ficar dentro de você, ela vai só crescer. Né? E se você troca ideia ou joga lá... Gente, mais alguma mãe que tá insegura e tá com medo? Eu faço muito isso lá no grupo. Se você fizer essa pergunta, provavelmente 99% vão levantar a mão. É, mas vai ter uma ali que vai falar... Gente, esse é meu terceiro filho. Exato. Ai, olha... Eles todos foram. Eles vão amar. Vamos com tudo. O Ru sempre tem essa mãe. E aí, a gente, né? Toma forças e fala... Olha, que corajosa. Ela passou por isso. Ela já tá no terceiro. Vou deixar. Vou confiar. E tem coisa que, às vezes, a mãe fala... Olha, isso foi super difícil. Foi uma roubada. E você vê... Ah, então eu tava certa no meu feeling de que era melhor não. Ou talvez até... Você vai deixar e vai dar algum problema, né? Porque, assim... Acho que evitar as coisas... Ai, eu fiz um desse que... Ai, eu lembrei de um. Vai pôr o dedo na tomada, sim. Que eu fiquei com medo de ter dado um trauma. Eu deixei ele numa montanha-russa. E era... Bateu a altura certinho. Pode ir, pode ir. Ele deu aquela levantadinha do pé, assim. É, ele... Olha, o meu bem deu. Eu falei, bora, bora, bora. Que bora. Eu achei ruim quando já veio aquele cinto daqui de cima, assim. Que fica larguinho. Aí eu falei... Aquelas perninhas balançadas. Isso aqui é meio forte. Eu olhei ele ali, animado. Daí, a montanha-russa, gente. É uma loucura. Aí ele ali. E eu aqui. E eu olhando. E ele meio, tipo... Nenhuma reação. Tipo, o quê? Aí ela deu uma parada. Ele falou... Ai, mamãe, que bom que acabou. Mas não. Aí ela fez de costas. Então... Aí eu falei... Mas os frios do céu. Aí ele desceu da montanha-russa. Gente, como é que eu não falei isso no primeiro minuto do episódio? Edita. Bota na frente. Aí ele desceu. Isso é trauma. Porque você bloqueou da memória. Cara, isso foi traumático. Juro. E virou um trauma de verdade. Eu vou falar. E aí ele desceu. Ele virou pra mim e falou assim... Mamãe... Eu posso ir ali no cantinho e chorar só um pouco? Ai! Falei... Pode, filho. Vamos lá. E ele... Nossa, a mamãe foi muito assustadora. Não foi. Eu falei... Foi, filho. Foi muito assustadora. Calma, já passou. E tinha brinquedinho. Sabe? Você desce do parque. Daí você termina a montanha-russa. Você tem o brinquedo da montanha-russa. Eu falei... Pode comprar. Escolhe um brinquedinho e tal. Aí... Não compensou, né? Não, ainda compensei. Pra dar uns socos no brinquedo. Não, aí... Olha só como traumatizou. Porque daí passaram uns três dias... E a gente ia pegar um... Tipo um metrô de dentro do aeroporto. Aham. Ele não queria entrar. Ah. Aí eu falei... Filho, se você tá com medo, a mamãe vai entender. E a gente vai andar tudo aqui no aeroporto a pé. Que dá tempo e tal. Mas aqui... Isso não é... Mamãe, eu não quero entrar. E aí... Passou o tempo... Graças a Deus que não se esquece. E aí ele... Teve um outro que ele... Dias depois, teve um outro que ele entrou. E aí ele fez que ia sair, a porta fechou. E ele segurou em mim. Eu me... Muito fria, muito calma. Aí ele viu, começou a andar. E aí ele fez assim... Ah, mamãe, esse é de boa, né? Aí eu falei... É, filho, esse é de boa. Daí passou. Mas ele teve esse momento em que ele não entrou. Eu falei... Meu Deus, eu não vou dizer a criança... Não vai andar de metrô. Como é que vai crescer sem metrô? Mas é lindo, né? Porque eu acho que é isso. Você deu oportunidade pra eles de vocês encontrarem outro caminho que não fosse. Porque você tava respeitando. Não entendo. Tanto o tempo dele do choro, quanto o tempo dele do... Entendo. Tá, vamos embora. Vamos andar 10 quilômetros no aeroporto. Cara, foi difícil. A montanha-russa era a mamãe, viajou. A mamãe também não queria entrar mais no metrô. A mamãe viajou. A mamãe não teve noção nenhuma. E voltando um pouco pra Ludmilla, ela falou do que a gente faz, mas também de assuntos, né? De temas. E eu acho que a gente passou um pouco, assim, até... Voltando um pouco no próprio episódio, mas a gente falou de separação. A gente falou do luto, né? Então, e algumas das questões que a gente colocou aqui, primeiro, esse movimento que a gente sempre faz de incentivar o diálogo e a escuta, mas também entender que, na verdade, o caminho de não falar não necessariamente é um caminho possível, né? Porque quando a gente não tá falando, a gente tá comunicando de outras formas, né? Pra aquela criança. Então, talvez, alguns assuntos a gente precisa antes assentar na gente pra poder abordar com a criança, mas não necessariamente o caminho de não falar é uma solução. Não, em respeitar o jeito da criança. Você tava falando isso agora, eu lembrei de uma coisa com a Luísa, que o André, ele é essa pessoa que é diretor de fotografia e a vida dele é assim, tipo, olha, amanhã você filma no Peru, e eu, o meu é a agenda, tudo certinho, tem hora pra tudo, data pra tudo e tal, e a Luísa gosta disso. E aí eu percebi, então, pra ela é muito difícil essa, pra mim e pra ela, tá? É muito difícil essa instabilidade dele. São cúmplices ali. É, então quando eu entendi que pra ela é importante, mesmo que ele faça essas viagens, ela tá na rotina dela dentro da nossa casa, então aí eu falei, não, então pera, a gente vai continuar, seu pai foi, seu pai volta daqui a pouco. E tudo é muito conversado com ela, porque como pra ele isso não é um problema, de novo, ele não identifica que seja um problema pra ela, mas como pra mim é, e eu vi que pra ela é, e tudo eu aviso. Lu, lembra que a gente tinha falado que ia acontecer assim, acessado? Então, seu pai vai ter que fazer não sei o quê, mas e se for assim, 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 melhor, né? Ah, não, então tá, fechado. Aí não tem crise, sabe? Como é bom conhecer, né? É muito bom você dar espaço pra entender qual é a da criança e, de fato, respeitar o jeito dela. E essa coisa de dar espaço, que eu acho que também é uma boa, uma boa conversa aqui pra Ludmila, que deve tá já traumatizada, que a gente não responde direito pra ela. É, às vezes a gente precisa dar uma segurada na nossa ansiedade e não antecipar algumas coisas. Nesse espaço pra conversar com a criança ou com o adolescente, é primeiro perguntar. É. Tipo, o que que você sabe sobre isso? O que que você sente sobre isso? Né? Você falando do seu medo do escuro, tipo, se você falasse, ah, o escuro é horrível. Você nem perguntou se pra criança o escuro é horrível. Não, você já passou. Aí você já passou. Já tá com ele. Então, é mais diferente do que você fez com ele em relação aos próprios pets, né? Tipo, o Arthur foi anunciando pra você o medo dele de perdê-los e aí você pode introduzir esse tema, né? Eu acho que a gente fala muito disso também, desse cuidado com os tempos. Porque quando a gente não escuta o outro, a gente... Que foi uma das perguntas que a gente fez. Será que isso... As suas noias antecipam algumas decisões suas que, na verdade, são suas e não dele? É. E aí, Ludmila, assim... É o que a gente falou também. Não dá pra gente... Controlar. Evitar tudo, né? Agora, abrindo... E acho que... Pra quem nos ouve já faz um tempinho, vai achar que a gente é repetitiva, mas a gente vai levantar sempre essa bandeira. É... Estando a porta aberta pra conversa... Tá tudo certo, assim, né? Porque se acontecer alguma coisa, ele ou ela vai saber que tem espaço ali pra escuta, pra colo, pra ter uma pessoa pra te dar a mão e caminhar e achar um rumo e uma escolha ali de cuidado pro que acontecer, né? Então, evitar o sofrimento, os desafios, os tropeços, acho que é impossível, né? Mas poder ter alguém em quem você confia pra atravessar essas coisas da vida, acho que é o melhor que a gente pode ter e oferecer como família, assim, né? É, pensando até nessa sua história, né, Camila, da Montanha Rússia, você poder reconhecer pra ele... É, talvez a gente tenha exagerado, entende? É, fala total. Tipo, tudo bem. É, tipo, eu errei. Eu também nem sabia. A mamãe não tinha ideia que era assim. Foi muito ruim mesmo. A mamãe também não gostou. Porque senão você coloca na conta dele, né? É. Tipo, como você quis ir? Tipo, agora você tem que lidar com isso, sabe? Tipo, aí é compartilhar, né? Assim, a gente também vai falar muito durante essa temporada sobre o quanto a gente quer coletivizar mais, né? Assim, a nossa proposta de coletivizar mais os cuidados. Você já faz isso muito nessa família que se expandiu, né? Mas quem são essas outras pessoas, né? Como que a gente também se vulnerabiliza? Então, acho que tudo isso tá aí embutido. Então, Ludmila, espero que a gente tenha te respondido. Ou se a gente não te respondeu, continue assistindo essa temporada que outras noias e preocupações vão aparecer. Então, de novo, Camila, muito obrigada por ter vindo. Passado esse dia aqui no Rio de Janeiro pra gravar com a gente. A gente espera que... Espero que não tenha piolhos nem pulgas, tá? Eu vou manter você informada. É, pode deixar. Espero que tenha sido bom, aproveitoso pra você também. Eu adoro falar sobre isso, gente. Podem me chamar sempre, pra mim foi uma delícia. Que bom. Eu adoro o Rio de Janeiro também. E eu tô muito feliz que o Podré vai gravar aqui de novo. E vai ficar sete semanas gravando aqui. E aí, eu fico vendo todo final de semana. Maravilhoso. Pronto, então a gente já vai marcar nossos programas. Que os programas sociais aqui tem bastante gente. Ó, tá vendo? Eu vou me exercitar, vou trazer o Arthur. Bom. Então, gente, obrigada por ouvirem a gente. A gente tá de volta. Quem não ouviu a primeira temporada, dá uma marotonada lá, porque tá muito bom, né? E acho que é uma boa aquecida pro que vem pela frente. Marquem o sininho lá pra tocar, pra saber quando tem episódio novo e nos acompanhar. A gente tá em todas as plataformas, né, Jo? Isso, estamos em todas as plataformas de áudio. Também seguir a gente lá no Instagram, que a gente vai contando quais são os temas, quem tá chegando. Também é uma ótima ferramenta pra vocês contarem pra gente como tem sido, o que vocês têm ouvido, quem são as pessoas que vocês querem que a gente traga pra cá. Quais são as temáticas que vocês querem que a gente traga pra cá. Então, arroba Inteligência de Vida. Então, sigam lá e acompanhem a gente agora com essa novidade de estar no YouTube também. Então, além de podcast, áudio, somos videocast. Contem pra gente o que vocês estão achando, o que vocês vão ver da nossa transformação aqui também. Então, é isso. Tô muito, muito feliz de estar inaugurando essa nova temporada e com uma convidada muito especial. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL